Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre recomendando que pratiquem, levem isso para o seu dia a dia, põe em prática, fale da sua experiência, porque falar da nossa experiência significa que a gente está exatamente usufruindo do conhecimento teórico e nós estamos vivenciando isso na prática e isso é o que vai fazer a diferença de fato. Vamos para a sacada quântica de hoje então. Quando o tédio ameaça chegar, é sinal que a vida pede renovação, impulso e criatividade. É hora de qualificar as suas ações. Então, decida ousar com confiança quântica, inove-se. Então o tédio faz parte exatamente desse processo de repetição. Então a vida começa a ficar sem graça, você acorda todo dia, faz as mesmas coisas, conversa com a mesma pessoa, liga a televisão no mesmo canal, liga as mesmas revistas, ouve as mesmas notícias, ou seja, nutre, se alimenta do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, ou seja, é aquela coisa repetitiva, ou seja, começa a ficar cansativo, viver começa a ficar cansativo. No entanto, a partir do momento que esse sentimento, você se deparar com esse sentimento de tédio, então você desperte e diga, olha, a vida está me convidando a se renovar, a vida está me convidando a confiar mais em mim, a confiar mais no meu propósito, está me convidando a também me conectar à minha missão de vida. Ou seja, o que é a missão de vida? É aquilo que a gente faz com alegria, é aquilo que a gente faz com prazer, é aquilo que a gente faz, ou seja, o outro dia não se transforma no peso, porque a gente vai fazer aquilo, porque aquilo, mesmo a gente estando cansado, em algumas circunstâncias a gente faz com alegria e a gente se realiza fazendo. Então procure ver se você está nesse caminho, se não, é o momento de você começar a trilhar, a se sintonizar com essa perspectiva de ter uma vida verdadeiramente com propósito. E para isso é importante desenvolver a confiança quântica. Confiança quântica é exatamente a nossa capacidade de imaginar e confiar naquilo que a gente imagina. Então é dessa forma que os experimentos científicos estão mostrando, é dessa forma que nós vamos materializar os nossos sonhos, as nossas imaginações, a partir do momento que a gente realmente confia plenamente, sem nenhuma auto-sabotagem interna naquilo que a gente está querendo realizar. E aí, naturalmente, você vai perceber que o universo vai começar a conspirar a favor do seu sonho, a favor da sua imaginação. Então inove-se, perceba isso aí, veja se isso está acontecendo na sua vida, coloque isso em prática e nos conte depois. Se gostou, curta, deixe o seu comentário, é muito importante, compartilhe esse conteúdo. Se você está em busca de avançar ainda mais nesses conhecimentos, ou seja, se você é o tipo de pessoa que está buscando exatamente compreender-se, conectar-se à sua missão, viver com propósito, então a grande dica que nós damos é participar do nosso curso em fevereiro de 2017, o Salto Quântico, onde nós damos um caminho prático e teórico para que você possa elevar a sua vida para um novo nível. Se gostou, deixe aí o seu comentário, sua curtida, e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau, até lá!